Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como comprar na cheinha. Eu sei que tem vários vídeos na internet, mas eu vou ensinar pra vocês de forma simplificada, né? Bem fácil, bem rápido, um vídeo bem curtinho, porque eu tô muito nessa live de vídeo curto. Então eu espero que vocês gostem, vou ensinar passo a passo. Então vamos pra próxima tela, onde eu vou ensinar como vocês devem comprar na cheinha, né? E porque eu sei que tem muita gente que ainda tem essa dificuldade, sabe? Não sabe como é que compra, é novo. Então é isso, bora pra ouvir. Vamos lá pessoal, já estamos aqui no site da cheinha. Vou mostrar pra vocês como funciona esse processo de compra, tá? Ó, logo na primeira página a gente vê várias opções por categoria. Tem tops, vestidos, moletões, casacos, as principais categorias, né? Mas, ó gente, aqui ó, o gestar aqui, da marca, né? Dos produtos mais populares. Enfim, isso aqui é fácil de saber, né? Ó gente, eu quero pesquisar alguma coisa aqui, alguma roupa específica. Vamos lá, vou colocar vestido, já que estamos, né? Em época de festa junina. Vamos colocar aqui vestido xadrez. E aí a gente clica em fazer aquela pesquisa, né? E aí vai aparecer inúmeros vestidos xadrez. Como vocês vejam vendo aqui, ó. Tem várias opções de vestido, gente. Um mais lindo que o outro, ó. Muito lindo ele. Esse xadrez aqui, ó. Esse. E aí, vai ter as fotos, né? Detalhes do produto, né? As fotos. Aqui, logo, quando a gente passa, mostra a cor, né? Que tem em vermelho, tem também em xadrez, em preto e em branco. O tamanho, que a gente vai escolher. Mostra algumas informações aqui, ó. Enviado para o Brasil. Mostra o tempo estimado, né? Para a entrega. Também possui algumas informações aqui, ó. O guia do produto, né? Do tamanho. O que a modelo está usando, então, se você tiver mais ou menos um corpo parecido com o da modelo, vai ficar muito bom. E aqui embaixo, mostra algum feedback, né? Algumas opiniões de pessoas que já compraram esse determinado produto. São várias opiniões. E aqui embaixo, mostra outras opções de vestido bem semelhante ao que você escolheu. Caso eu queira comprar ele, eu vou escolher aqui o tamanho, vou colocar um M e vou adicionar ao meu carrinho. Adicionando ao meu carrinho, eu vou lá, que eu queira comprar, ó. Isso aqui, eu já selecionei vários produtinhos e eu deixo no meu carrinho o que eu quero. Caso eu queira algum produto específico, eu seleciono tudo. Caso eu queira. Se não, você vai selecionando a parte que você queira. Deu esse valor total, eu vou clicar em finalizar. Aqui o endereço, né? O meu endereço, que é a confirmação. Vai mostrar se eu quero por Pix, por cartão de crédito. Tem várias opções de forma de pagamento aqui. Caso eu queira um, eu vou selecionar. Vou selecionar aqui por Pix, né? Selecionei. Aí eu coloco confirmar a compra. E aí eu vou aguardar ir pra outra página onde vai ser gerado o código. Vai estar mostrando aqui o valor, né? Caso eu fosse comprar. O vencimento, né? Pra mim, tá efetuando o pagamento por Pix. E aí eu vou copiar, né? Esse código. E vou lá pagar. Gente, é bem simples. Se você escolher outra forma de pagamento, vai ser redirecionado pra uma página onde você vai efetuar o pagamento por boleto, por cartão. Não vai mudar em nada, tá? Então, é bem simples. Como vocês já vão vendo aqui, é bem fácil. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem vídeozinho ensinando, né? De como comprar no Shopee, na Shein, na Urbanic, de outra forma. Deixem nos comentários que eu vou estar trazendo o vídeo. Ensinando pra vocês como comprar, tá? No Mercado Livre. Seja lá o que for, porque parece ser simples. E às vezes, pra você que tá começando aí, é difícil. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.